Olá, você está no Fatos Fantásticos. Passageiros a bordo do avião Arbus A321 na Rússia, que ia do aeroporto de Zhukovsky, Moscou, para Crimea, viveram horas de muita tensão. Logo após a decolagem, o avião se chocou contra um bando de pássaros, que foram sugados pelos dois motores. O capitão Damirio Zupov, pensou em voltar ao aeroporto, até que o segundo motor também perdeu energia, o poder do motor não foi suficiente, para continuar o voo, ele não conseguia manter a altitude, porque a altura não era significativa. Quando ele viu, que o segundo motor também falhou, houve pouco tempo, e ele teve que tomar uma decisão rápida, pousar o avião bem na sua frente. O piloto conseguiu pousar em segurança, em uma lavoura de milho, nesta quinta-feira, dia 15. Das 233 pessoas a bordo, 23 ficaram feridas neste voo, mas logo foram liberadas. E não houve vítimas fatais, segundo as autoridades. O avião bateu no chão, com o motor desligado, em uma lavoura, a mais de 3 quilômetros da pista do aeroporto, de acordo com informações da imprensa. Os passageiros conseguiram sair pelas saídas de emergência, e caminhar até uma clareira. A tripulação da Ural Airlines, mostrou habilidade, e resistência fantásticas. O comandante da aeronave, Edamirio Zupov. Ele e sua equipe salvaram 233 vidas. Heróis, disse o governador da região. Autoridades de saúde disseram que 23 pessoas, incluindo 5 crianças, foram levadas para o hospital, mas todas, exceto uma, foram liberadas após o check-up. Depois da evacuação dos passageiros, e de examinar o dano externo, para se certificar que tudo estava a uma distância segura, e os passageiros em segurança, o capitão ligou para sua esposa. Ela disse à TV local. Fiquei horrorizada, em pânico, e comecei a chorar. O chefe da agência de aviação, Alexander Neradko, disse que a tripulação tomou a decisão certa, de pousar imediatamente o avião totalmente carregado. Ele disse, a tripulação tem demonstrado coragem, e profissionalismo, e merece os maiores prêmios estaduais. Imagine quais seriam as consequências, se a tripulação não tomasse a decisão correta. Após a evacuação, os passageiros correram para abraçar, e agradecer a Yusupov, e seus comissários de bordo, que os ajudaram a deixar o Airbus. Lyudmila Kolesnikova, uma passageira do avião, disse ao piloto. Damir, me curvo a você, pelo seu profissionalismo, e por todas as vidas que você salvou hoje. O porta-voz do presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov, saudou os pilotos como heróis, e disse que receberão prêmios do Estado. Os pilotos treinam frequentemente para voar com um motor desabilitado, mas é raro os pássaros derrubarem os dois motores, dizem os especialistas. A calma do capitão Yusupov, atraiu comparações como o milagre do Hudson, de 2009. O capitão Chesley Sulemberger abandonou seu avião em segurança, no rio Hudson, em Nova York, depois que um ataque com um pássaro, que desativou seus motores. O quase-desastre foi imortalizado no filme de Hollywood Sully, baseado na autobiografia de Sulemberger, e estrelado por Tom Hanks. Especialistas dizem, que as duas quase-tragédias, podem forçar os fabricantes de aeronaves, e reguladores, a repensar os projetos dos motores, para que possam resistir melhor, as colisões com pássaros. Realmente, essa é uma história incrível, que acabou bem, felizmente. E se você também achou, que a calma e coragem do capitão foi um fato fantástico, deixe seu comentário. Se inscreva no nosso canal, e ative o sininho de notificação, para não perder nenhum vídeo. E ative o sininho de notificação, e ative o sininho de notificação, e ative o sininho de notificação.